Você quer que eu te dê o ramal direto nela? Eu não consigo transferir o meu telefone, eu não consigo transferir, então eu vou te falar. Por favor, você liga de novo. É 3429-2245. 45. Minha mamãe não tá na mesa dela, mas eu acho que tem uma mentira que eu te dê o meu irmão. Tchau, tchau. Do outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá filmando isso, tá? Eles vão tá filmando isso.